Bom dia, boa tarde, boa noite. Seja bem-vindo ao passo a passo. Neste vídeo, eu irei ensinar como resolver essa equação diferencial aqui. Isso aqui é a derivada do y, portanto, o y''. 3 vezes x² menos 2 vezes x mais 5. Bom, para resolver essa equação diferencial, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que achar o y. O y' é a derivada do y. Para achar o y, eu tenho que integrar a sua derivada. Portanto, eu vou integrar 3 vezes x² menos 2 vezes x mais 5. Distribuindo o dx, eu vou ter essas três integrais aqui. A integral de 3 vezes x² dx menos a integral de 2 vezes x dx mais a integral de 5 dx. Isolando aqui as constantes em cada uma das integrais, vou ter esta configuração. Com esta configuração agora, eu posso aplicar a propriedade de integração imediata. Que vai ser o quê? Integral imediata de x². x² mais 1 sobre 2 mais 1. Isto aqui é multiplicado por 3. Integral imediata de x¹. x¹ mais 1 sobre 1 mais 1. Integral imediata de dx é o próprio x. Então, eu vou ficar com 3 vezes x³ sobre 3 menos 2 vezes x² sobre 2 mais 5 vezes x mais a constante. Simplificando, eu vou ter isto aqui. x³ menos x² mais 5 vezes x mais a constante. Este aqui é o meu y. x³ menos 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 x